Olá meninas e meninos no vídeo de hoje eu tava hoje assistindo a live lá da Paty Kelly crochê todo mundo que é inscrito aqui no canal com certeza conhece e ela perguntou lá para que te motivou a criar o canal quem te motivou a criar um canal antes de vocês saberem quem me motivou a criar o meu canal aqui de crochê peço desculpas aqui pela minha voz e está assim porque eu tô um pouquinho dodói mas se Deus quiser logo voltar melhor e voltar e fazendo vários vídeos para vocês né que eu fiquei um pouquinho doente ao decorrer dessas duas semanas mas se Deus quiser logo já voltar e melhor já tô até aqui ó fazendo um tapetinho econômico bem econômico logo vai a vídeo aula aqui para o canal inspirados em outros tapetes aqui do YouTube eu fiz o meu tapetinho a minha versão aqui bem econômica então não percam que logo vai ter esse tapetinho econômico e vai sair vários vídeos de dicas que vocês amam várias dicas que eu tô utilizando no meu dia a dia que eu vou estar mostrando eu vou estar falando né aí para vocês para te ajudar você aí de casa que tá iniciando e precisando dessas dicas então não percam e se você ainda não é inscrito no canal aproveita e se inscreva então vamos agora descobrir quem me motivou a criar esse canal como a Paty Query Crochê olha lindona um beijo para você é a minha musa inspiradora e foi é por ela né pela dica dela que numa live que eu tava bem de manhã cedinha lembro como se fosse ontem já faz um tempinho ela me motivou a criar o canal mesmo trabalhando fora para quem não sabe eu sou técnica de enfermagem eu trabalho no plantão de 12 horas e fogo no outro dia então ela falou faz seu canal faz isso que você gosta se você gosta de ensinar você gosta de estar mostrando o que você tá produzindo então cria o seu canal foi através dela que eu vim hoje criar né que eu fiz o meu canal né já tem um ano e pouquinho já aí o canal Rafaela Camargo quando o canal me motivou que antigamente eu não criava peças eu apenas reproduzia as peças que eu via no YouTube e me abriu a mente né para poder estar criando que você é capaz de criar peças aí olhando e se inspirando em algumas fotos eu comecei a criar minhas peças aonde sempre são trabalhos econômicos que eu amo aqueles trabalhos que não gastam muito que são rápidos para você ter uma venda ótima então onde me possibilitou a tá criando várias peças aí para vocês ao decorrer do meu ano aqui com o YouTube canal crochê né é como uma renda extra né eu tenho o meu trabalho principal que é o que eu trabalho como técnica de enfermagem o num momento agora o crochê minha renda extra mas ao decorrer daqui um tempo nem estou me programando fazendo as minhas metas para o crochê ser a minha renda principal e também conseguir fazer aí o meu ele é o meu cantinho do crochê que eu quero fazer então se Deus quiser logo vou tá conseguindo fazer essas metas aí que eu tenho ao decorrer para poder tá conseguindo aí quero dividir aqui com vocês se você é novo tá com um canal novo aí quem te inspirou a fazer o seu canal quem te motivou a tá fazendo o seu canal deixe nos comentários ou também faz um videozinho aí por que motivo você fez o seu canal de crochê qual o intuito que você o que para você hoje mudou porque para mim gente a gratificação de vocês passarem mensagem dizer que conseguiu fazer uma pecinha aqui do canal feita pela minha vídeo aula não tem olha gratidão então gente é uma gratidão uma satisfação e uma alegria que eu recebi os comentários de vocês né eu fico muito muito feliz em poder ajudar em momentos de dificuldade várias lindezes me passaram mensagem que através do tapete Fernanda conseguiram passar por situações difíceis com peças bem econômicas aqui do canal conseguiu aí então eu fico muito feliz está entrando aí na sua casa está te ajudando a fazer do crochê sua renda principal sua renda extra os videozinhos aí no comentário né quem foi que te incentivou a fazer o seu canal e também se você quiser que o seu canal seja divulgado aqui no canal da rafa me deixe nos comentários aí eu quero ajude as lindezas que estão começando agora então espero que vocês tenham gostado desse videozinho aqui mostrando né falando a realidade porque eu criei o canal aqui e estou muito muito feliz com o resultado do canal beijinho no coração de cada um de vocês não percam próximos vídeo aula e as dicas que vem por aí E aí E aí